Olá meus amigos, estou de volta com mais um vídeo. Hoje iremos falar com o ex-pastor Dayur de O Geminácio, mais conhecido entre os fiéis como o Mentiroso. Eu tive acesso a um vídeo que este indivíduo gravou nas redes sociais que é de embrulhar o estômago. O Geminácio fala como se fosse o dono da igreja, parecendo o galo de crista alta. Primeiro, vamos mostrar o momento em que o rebelde Gemin é desmascarado ao vivo, numa rádio de Angola. Nele, o pastor Noé, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço por ele, o pastor Noé Mateus, da igreja Casa de Oração, fala umas verdades para este sujeito sobre o movimento ilegítimo dos rebeldes. Pessoal, vamos ao vídeo e já já voltaremos com todos vocês. No dia 24 de junho do mês passado, realizamos uma assembleia geral extraordinária e nessa assembleia foi eleito um coordenador que vai dirigir a igreja num período de 90 dias. O presidente da assembleia geral está com vocês? Primeiro, antes de lhe responder, eu quero deixar aqui um parênteses, o seguinte. Quem é o presidente da igreja? Porque eu não sei. Mentiroso! Se o pastor não sabe, nós também não sabemos. Ok, muito bem. O presidente de direção, que são duas figuras distintas, está com vocês? Presidente de direção significa o presidente da igreja, no caso, aquele que aparece e assume como representante legal. Está com vocês? Não, não está. 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 Ok, então, vocês podem correr uma ilegalidade. Essa é a grande verdade. Se ler os estatutos, você vai perceber as várias armadilhas que lá estão. E deixa claro que o único responsável para pedir ou convocar, no caso, uma assembleia geral é o presidente, no caso, de direção ou do conselho de direção. Esse é o único. Pode ler. Está lá no estatuto. É ele que compete. É ele, o único responsável de convocar. Primeiro, a assembleia geral. Segundo, a assembleia geral extraordinária. No caso, para essa questão, ele devia estar com o grupo dos reformistas. para poder estar em conformidade com o estatuto. Senão, o que é que vai acontecer? É ilegítimo essa assembleia que foi realizada. É ilegítimo todos os passos que foram dados, essas convocações. Porque a igreja e as organizações, as ONGs, elas são guiadas pelo estatuto. E só o estatuto é o único documento legal que, portanto, a instituição deve usar para poder dirigir-se. Com a ajuda, obviamente, do regulamento interno. E o que nós vamos ver aqui é que nem o presidente da assembleia geral está, porque ele é que conduz a reunião da assembleia geral, nem o presidente eleito pela assembleia geral para dirigir a igreja está com eles. Então, na verdade, é uma luta. Acho que tem vários interesses da parte dos reformistas que devem ser feitas. Mas, em termos de legalidade, a IURD, supostamente, ou chamada dos brasileiros, que eu não gostaria de dividir isso, eles estão com toda a razão até aqui. Eles não vão, no caso, portarem-se cobertos de um dispositivo legal, eles não vão abrir mão. Os templos, querendo ou não, depois vai ser devolvido, ok? Isso tem que ser dito aqui para não criarmos uma falsa expectativa. Se for usar a lei e os estatutos da instituição, há o presidente da IURD. Se o presidente da IURD estiver com a outra parte, com certeza, os templos, o patrimônio e tudo o que se tem, vai ser dado a ele. Viram? Ele mesmo confessa que o presidente da igreja e o presidente do conselho de direção não estavam e não estão ao lado deles. E somente eles têm poderes para fazerem uma Assembleia Geral. Mas, antes de continuar, vamos ver um trecho do vídeo gravado pelo rebelde Jim. Vamos ao vídeo. A igreja vai abrir, daquilo que é o quadro jurídico, administrativo, o desfecho será esse. A igreja vai abrir, o líder da igreja é o Bispo Valente. Ponto. Isso não vamos discutir. Vamos nos reconciliar? Quem achar que não consegue se reconciliar? Trilha um outro caminho. Vai! Como assim, Jim? Vocês roubaram os templos à força e o povo da IURD é que tem que seguir outro caminho? Como isso, rebelde Jim? Só existe uma igreja universal e você sabe disso. A igreja universal é liderada pelo Bispo Macedo a nível mundial. Logo, a vossa igreja não é universal. Qual é universal? Essa que está aí lutar com a polícia ou essa que obedece a Bíblia? Não, rebelde. A igreja universal é aquela que segue ao Deus vivo. Como você tem a coragem de falar que segue a Bíblia? Onde Deus apoia a rebelião? Onde Deus mandou tomar o seu tempo? Se fazer de vítima, para com isso, cara. Você está a esquecer que bateram no pastor Israel? Vocês deram uma boa sura nele? Eu tive pessoas angolanas entrando na minha rede social para me pedir perdão. Perdão pela agressão sofrida. E outros que perguntaram se guardava algum tipo de ressentimento de Angola, da sociedade angolana, do povo angolano. Eu preciso dizer que o que resta em mim é uma admiração extraordinária pela fé que eu vi esse povo manifestar ali em Angola. No dia que eu fui agredido, eu não esperava por isso. Foi uma surpresa aquela agressão. Eles nos pegaram, de fato, de surpresa. Mas essas pessoas que nós vemos apanhando da polícia na porta da igreja, e que eles continuam indo até hoje, eu creio que já estão próximos de completar os 80 dias de oração na porta da igreja. Tem pessoas detidas, tem irmãos nossos que já estão detidos. Para quê? Gasto o quê? Tem outros que estão feridos. Está bom assim? Gostaste mesmo? Agora está bom. Te feriram, te bateram. Está bom. Ganhaste o quê? Você pensa que isso vai te trazer algum fortalecimento espiritual? Ganhaste o quê? Que pergunta é esta, meu caro? Estas pessoas não se dobraram à rebelião. Mas eu entendo o seu argumento. Vocês querem ganhar? Epa, sinceramente. Eu sou pastor da igreja universal. Eu já falei que eu nunca apoiei a ala. Essas coisas de ala angolana, ala branca. Eu não gosto disso. Quem criou esses grupos ala-ala é o diabo. Aqui, como é do seu costume mentira, mais uma vez você o faz. Quem começou a falar de alas foram vocês rebeldes e principalmente vocês gímenas. Vamos ouvir o que prove isto. Vamos ver que há um encontro dos pastores angolanos. A que se deve este encontro? Bem, este encontro, como tenho observado desde já o dia 22, que os pastores começaram a tomar, a assumir as igrejas. E por que os pastores decidiram não fazer mais parte definitiva da ala brasileira? 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 Que feio, gímen. Pena que o seu nariz não tem mais lugar para crescer. Pego na mentira de novo? Não é porque um cristão deve pautar pela moralidade. O cristão deve ter um comportamento, uma conduta aceitável, respeitosa. O cristão tem que parar e refletir se essa atitude que ele está tomando é mesmo a correta. É assim mesmo. E se Jesus estivesse no meu lugar, faria isto? Olha, quem tem a cara de pau de se fazer de conselheiro do povo? Como alguém que roubou as igrejas, quem bateu em pastores, quem bateu e feriu esposa de pastor, tem a moral para dar esses conselhos? Você não tem vergonha, gímen? Não tem a vergonha? Puxa cara. Pessoal, a pessoa quando é rebelde, ela se contradiz sozinha. Não precisa de ninguém. Ela sozinha se contradiz. No início do vídeo, ele fala em reconciliação. Vamos nos reconciliar? Vamos nos reconciliar? Vamos nos reconciliar? E aqui ele começa a ameaçar as pessoas. Vejam. Eu tenho cuidado de fazer prints, de gravar vídeos, de guardar tudo que estão a usar contra nós. Quando isso acalmar, vamos resolver isso da forma certa. Não pensa que é só vir nas redes sociais. Ofender os outros, desrespeitar os outros, pensar que é esse herói. Receber aplauso, não. Nós não resolvemos as coisas nas redes sociais. Resolvemos as coisas na forma certa. Pessoal, chega a ser engraçado a hipocrisia destes rebeldes? Bem, sozinha também não. Porque essa indução, ela pode ter de forma subjetiva ali a voz do diabo. Porque ele ganha com isso. Ele ganha com escândalo. Ele ganha com a vergonha que o cristão expressa. Não é porque um cristão deve pautar pela moralidade. O cristão deve ter um comportamento, uma conduta aceitável, respeitosa. O diabo, ele é escandaloso. Realmente, Jimmy. Mas quem começou todo esse escândalo? O Jimmy fala que as pessoas não fazem parte da estrutura da igreja. Não vão. Muitos de vocês nem fazem parte da estrutura da igreja. Vocês não são tidos e nem achados. Realmente, Jimmy. Você confessa que vocês querem a igreja para si. Isso está mais do que claro. Olha, pessoal. Sou Deus na causa mesmo. E mais ninguém. Mas antes de terminar o vídeo. Eu queria mostrar algo. Jimmy, você lembra desta publicação que fez? Aqui você, numa foto com um homem de Deus. E você diz, sempre foi um desejo conhecê-lo pessoalmente. Mas Deus me deu a honra de trabalhar ao seu lado. Sinto-me feliz e abençoado. É, Jimmy. Jimmy, é isso aí. Pelo jeito, você não aprendeu nada com os exemplos do Bispo Jadson. A igreja vai abrir. Daquilo que é o quadro jurídico, administrativo, o desfecho será esse. A igreja vai abrir. O líder da igreja é o Bispo Valente. Ponto. Isso não vamos discutir. Então, quer dizer que o Bispo Valente foi quem fundou a Universal? Foi o Bispo Valente que deixou tudo para abrir a Igreja Universal? Eu não sabia disso. Para mim foi o Bispo Macedo. Será que estou enganado? Agora vamos ver mais uma contradição do Jimmy Inácio. Vejam este vídeo. No livro de Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, o tema deste capítulo diz assim, obediência às autoridades. E o texto diz o seguinte, todo homem, todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. É o que a Bíblia está a dizer. Continua diz o seguinte, de modo que, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação. E os que resistem, entrarão para si mesmo, condenação. Atenção a esse detalhe. O versículo 2, do capítulo 13, diz que, aqueles que resistem à autoridade trazem para si condenação. Porque estão a se opor ao próprio Deus. Ou seja, as pessoas que se opõem às autoridades, elas estão a lutar sozinhas. Mesmo que elas estejam a invocar Deus nessa luta contra as autoridades. Em nome de Deus, em nome da fé, em nome disso. Mas só o fato de elas estarem a lutar contra a autoridade, Deus já não está com elas. Meu caro, você confessa e diz que devemos nos submeter às autoridades. Mas você mesmo não se submeteu à autoridade do bispo Macedo, e nem a do Gonçalves. Como você disse bem, e está na Bíblia, Aquele que se impõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os resiste, trarão para si mesmo condenação. Pois é, Jim, você disse bem. Você resistiu à autoridade espiritual do bispo Macedo, que é importante frisar que a autoridade espiritual é maior que a autoridade terrena, para qualquer cristão. Mas uma coisa, Jim, você lembra quando seus pastores foram ao aeroporto cometer violência psicológica contra a esposa do bispo Gonçalves? Isso é papel de homem de Deus, meu caro? Não. Deixa que ele fugir, né? Não, o que a senhora faz? Vai ter a mulher dele, para fugir. Não que você fazia? Não que você fazia com as angolanas? Daí a mulher do cara, do bandido. Não para fugir, não. Está a fugir? Daí a mulher dele. Eu quero deixar um recado ao nosso amigo Jim. Meu caro, você não é mais pastor da Iurda. Você pode ser pastor da Iurda. Mas a Iurda, aquela fundada no Rio de Janeiro, você não é mais. Não como pastor. Porque membro e frequentador, qualquer um pode ser. Mas você acha mesmo, Jim Inácio, que o bispo Macedo vai permitir que vocês usem a marca, os símbolos e a história da igreja fundada por ele? Pô, cara, é só uma questão de pensar. Saiba, Jim, que mesmo que o Estado lhe dê os tempos, vocês não serão líderes da Igreja Universal. Em Angola, e nem na China, e em nenhum lugar do mundo, meu caro. Escreve isso aí. Você sugere no vídeo que os membros da Iurda não estudaram. O que é isso, cara? Mas você mesmo nunca estudou. Por quê? Se você fosse um estudado, saberia que a Iurda é uma marca registrada em patente internacional. Mas, pelos vistos, você não fez isso. Em Luanda, nós tomamos cerca de 30. Quando falamos de venda de patrimônio, não era um ou dois terrenos ou dois apartamentos que estavam saindo. Era mais de 90%. Era mais de 90%. Era mais de 90%. No que diz respeito ao patrimônio, nós estamos aqui no Calatona, como vocês podem ver, a nossa catedral. Nós estamos a construir uma nova catedral. Se os pastores brasileiros, eles quisessem desviar fundos, não construiríamos os templos que nós temos. E vocês não verem a obra que nós fizemos, de construção de templos. Nós temos já um projeto, incluso, da construção do nosso maior templo, que será no nosso terreno do FTEU, com mais de 5 mil membros. Como se os pastores estivessem em sala e fazer de fim o capital, não estaríamos a construir esses templos. Quem era o Bispo Felder? O Bispo Felder era daqueles bispos arrogantes, que pensava que a Igreja Universal era da mãe dele ou do pai dele. O Bispo Felder, que pensava que a Igreja Universal era da mãe dele e do pai dele. Onde é que anda o Bispo Felder agora? Onde acabou de se desligar da Igreja Universal? Quais são os argumentos que levaram ele a desligar-se da Igreja Universal? O Bispo Felder foi enviando e-mails a denunciar as riquezas de João Leite ao Bispo Macedo. Mas, mesmo assim, esse tal indivíduo, também o Felder, ele tem bens mal adquiridos. Bens adquiridos com venda de terrenos. Le mandam comprar terrenos. Ele aumenta o preço. Um preço duas vezes mais do preço oficial. É assim que eles conseguem faturar o dinheiro. Ele mesmo, o próprio Felder, tem bens adquiridos com venda de terrenos e casas sacrificadas por membros na fogueira santa. Criaram uma facção criminosa. Essa facção criminosa chama-se 7000. Estão aí os rebeldes no outro quintal. No quintal, ao lado, a polícia chegou aqui em massa. Trouxe aqui mais de sete patrulhas cheias, lotadas de agentes. E nós estamos aqui no templo do patriota. Essa facção usa armas de fogo. Aleluia, vai em frente. No final, a gente tem sim. Aleluia, nunca luta, pode lutar. Entrou no patriota a fazer tiros. A busca do Bispo Valente para matá-lo, porque eles diziam queremos o Valente para matar. Aqui está um pouco levantando a fotografia do líder oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Esses indivíduos são terroristas. Gostem. Esses indivíduos são extremistas, são capazes de tudo. É a razão pela qual eles criaram a facção 7000. O que é que nós estamos assistindo? Arruaças. Tirar comissários da polícia de suas casas. Tirar a polícia de suas casas para ir tratar com um grupo bélico, com um grupo extremista, que são os famosos 7000. Isso é uma facção que começou lá no Brasil e trouxeram para aqui. Eles são capazes de matar. O Alberto II, eu não estou a ver ele aguentar os embates que vão vir depois da decisão judicial. eu não estou a ver. E vocês não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Mas não vai haver milagre nisso aqui. Não, não vai haver milagre. Não vai haver milagre a vós favor. Vocês podem orar, podem se cortejar como os profetas de Baal podem subir desse monte. Não vai haver milagre. O coletivo de juízes da quarta secção aqui presente acordam em nome do povo absorver os senhores Fernando Teixeira pelo Miguel António Ferraz dos crimes de que vem acusado por quanto não se conseguiu produzir provas que se permitisse concluir que efetivamente esses senhores cometeram os crimes de que foram acusados pelo Ministério Público. Portanto, o Tribunal manda-os ir em paz. O golpe está aí. Cai quem quer. O golpe está aí. Cai quem quer. Bem, pessoal. Este foi o vídeo. Para quem não me conhece, eu sou José Encanzi. Sou moçambicano e membro da Igreja Universal do Reino de Deus. É o seguinte. Nós estamos com quase 2 mil inscritos no nosso canal no YouTube. e só nos falta 10 inscritos para poder cumprir esta meta. Eu gostaria de pedir a colaboração de todos que possam ajudar-nos a prosseguir com este trabalho entrando em nosso canal no YouTube colocando Em Defesa da Fé Inteligente e se inscrever para que a meta ela seja cumprida. Olha, que Deus abençoe a todos muito e mais até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.